Os franceses foram às urnas neste último domingo. O partido de extrema-direita Reunião Nacional de Marine Le Pen obteve ganhos históricos para vencer o primeiro turno das eleições parlamentares da França. Mas o resultado ainda vai depender de algumas alianças. Segundo resultados oficiais do Ministério do Interior divulgados nesta segunda-feira, o RN e aliados tiveram 33% dos votos, seguido por um bloco de esquerda com 28%. E os centristas do presidente Emmanuel Macron com apenas 20%. E nós vamos comentar sobre estes resultados, chamando de volta o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, caso a extrema-direita confirme a vitória no próximo domingo e possa indicar, então, o primeiro-ministro, como é que ficaria a relação do Brasil com a França e também o acordo Mercosul-União Europeia? Interessante, Priscila. Eu queria fazer uma correção. No primeiro bloco, eu comentei que nós tínhamos 39 milhões de brasileiros na miséria no plano real. Mas você está certa. 39%. Desculpa, eu passei uma informação que não é correta diante do que você havia falado. Com relação à França, Priscila, a gente sabe que no mundo todo existe uma polarização. E essa polarização se dá em cima principalmente da pauta de costumes. Na França, a direita é contra a imigração e isso acaba levando a maioria dos franceses a apoiar essa tese. A esquerda de Macron, o centro, perdão, de Macron, ele já tem uma ação mais liberal em relação aos costumes e isso está dividindo. Não se discute ali a economia. O que se discute é a agenda de costumes. Isso no mundo todo está assim. Bom, a Marine Le Pen, o seu partido teve 34% a 33% dos votos. Distritos por distritos, você precisaria de 280 votos para indicar o primeiro-ministro. Nesse sentido, ela, no segundo turno, provavelmente, talvez, ela não atinja esse número, mas, mesmo assim, vai haver uma divisão. Caso venha atingir esse número, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança na agenda. O Macron vai ficar cuidando de política internacional e o primeiro-ministro vai cuidar do orçamento e das decisões. A gente sabe que existe um viés mais voltado para o Brasil em relação à extrema-direita na França. E isso pode, sem dúvida nenhuma, apesar de Macron estar na presidência, ter uma pressão mais forte para que a relação do Mercosul com a relação do Brasil e o acordo com o Mercosul chegue a um final feliz. isso pode, sim, facilitar. Mas, na vida prática do francês, na minha opinião, não vai mudar muita coisa, porque você, quando assume a responsabilidade de um partido, da gestão de uma nação, você tem que conviver com todas essas diferenças para poder sobreviver. Senão, você não sobrevive. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Você tem que ter essa relação. No entanto, a gente percebe claramente que o mundo está nesse sentido e o Macron vai tentar fazer uma aliança com a esquerda para ver se consegue indicar, essa coalizão indique o primeiro-ministro para que tudo corra de acordo com o que ele está esperando. Mas, ainda, domingo que vem, vamos ter o segundo turno. Vamos ver se a extrema-direita consegue o número de votos necessários para indicar o primeiro-ministro. E isso, então, começa uma relação difícil na França, um vazio que pode, sem dúvida nenhuma, mexer com a Europa, uma vez que a França, tirando a Inglaterra, é a segunda economia da Europa. e isso teria aí algumas mudanças em função desta ação. Então, Priscila, vamos ver o que vai acontecer. O Brasil tem uma posição cômoda. A Europa, o mundo, vai precisar de comida. E quem vai ter condições de fornecer e de produzir comida com qualidade é o Brasil. Mas, evidente que nós temos que conviver com essa realidade que o mundo enfrenta. Está certo, Daúde. Obrigada aqui mais uma vez pelo seu comentário, pela sua participação. Boa semana para a gente. Vamos em frente, que é o único caminho. Um abraço. Isso aí. Isso aí. Obrigado.